Música 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 Tchau, tchau 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 T faço Tchau 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 Digo que ali! Que caras! Pena guay! Menang dapet! Uang! Ada uang! Cadã ampe! Duas! 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 E! Ampele juga ada um siang! Cepat! Cepat! Irmência! Eu não estou kalmal. Mãe enganca joelho. Engancan hará ligura. Atos! Atos! Viet, 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 Viet! Viet, 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 Viet! Viet, 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 Viet! Viet, Viet, Viet!